Muito boa tarde a nossa prateia esportiva Parque da Cidadania, Arena Cidadania Maria do Socorro de Macedo Claudino Parque da Cidadania, Bairro Cabral, Zona Norte, Teresina Peladeiros do Batata, é a nossa resenha de Peladeiros do Batata aqui no parque Os dois times já estão escalados, o time de verde aqui a minha esquerda E o time de laranja a minha direita Adriano suspenso no apito A bola já vai rolar A bola já vai rolar, os dois times já estão escalados Luan, iniciando a transmissão, pegando aqui Luan O xerifão, o Thiago Silva do Parque, direto do Chelsea da Inglaterra para a Pelada O que foi que o Aérea disse ali? O Aérea disse que eu esqueci, o craque deu do jogo Tá partido tudinho aqui, bora ver Se passar pé menos uma de mim, vamos ver até o final Certo, certo Eduardo Deixa eu pegar o Eduardo E aí? É porque eu... Acostar de uma coca e eu vou fazer dois gols Eu tive que ir para a novela na quarta-feira mais cedo Mas tem... Vai ter gol? Com certeza, sempre tem Mas é ali ou é ali? Aqui Ah sim Certo Quem ganhar mais é no final? Ou essa parede aqui? Se eu ganhar essa daqui morreu Aí nós vamos para o outro quando tu entrar Giovani E aí? Tá confirmado aí a aposta Tá confirmado, né? Eu vou ser o melhor dessa porra hoje aí Tu vai ver, Jorge É para você Certo E vai rolar E vai começar O couro vai comer e a gente já vai balançar daqui a pouco Luan Luan, tu ouviu ali? Vai começar Eduardo na aquecimento O Eduardo tá com fome de gol Eduardo tá com fome de gol Vai tornecer o Adeno Vai o Guilherme Ao turismo alto Bola rolando a caminhão do gol Da saída de bola O time divide No campo de defesa Ismael O Júnior manda para o Dr. Rafael Para André Bebel O Deus da Raça Recebe no campo de defesa Olha, ele é paçoqueiro Ele é paçoqueiro André Bebel bota na cota Na zaga Senão para Luan O capitão Thiago Silva do Parque Toca na metade do gramado Recebe batalho Tá livre de marcação Outra passa Escapa da marcação do Júnior Santos Chega Heré Chega Ricardo Chega Giovani Bota a bola quadrada Domina Ricardo Para o time de laranja A fera Giovani Abre na saga Sem dar com o Júnior Santos O craque da camisa Número 11 Domina na meia Toca para o rei do lançamento A fera torna já errou o lançamento Luan tenta Voltou na frente Eduardo Chega Giovani Seu carrapado Já estão discutindo Já estão se desafiando E o Ivaí é tiro Ou é tiro de meta Ou escanteio Giovani troca gentileza Com o Eduardo Lá vem o drone Vamos ver o que sobe Peregoza bem para a boca no gol Tira o Júnior Santos de Canela Domina A fera torna O rei do lançamento Para o Júnior Santos Bota para o Victor Hugo Bonitão O jogador mais bonito Do parque toca Para o jogador mais gostoso Ricardo Gostosão A fera Giovani Tenta trabalhar E trabalha com gostosão O craque da 92 Está todo marcado Está todo secado O time de laranja O time de verde Aperta da marcação Está igual o time do alto Júnior Santos no Indufo Toca para o Negoreca Vai ser o craque da pelada Quase que ele entrega para a soca Escapa da marcação do Ismael Toca na metade do gramado Tonhão toca de primeira Estou sentindo o cheiro Pega Antônio E Antônio toca para André Bebel Despocha para a metade do gramado Corta Giovani de cabeça Cede mais um lateral O rei da antecipação E vai tocar Dr. Rafael O pé de fuma Record para André Bebel O dedo da raça Toca para Dr. Rafael Que abre a jogada Aí tem Antônio Para tocar com os pés Dominando o campo de defesa Chuta para frente Não é hora de brincar É doado Tento domínio É tiro de meta Murilo Pega pela primeira Vai na bola Toca no campo de defesa A Félia Giovani Bota no campo intermédio De defesa Para Tonhão Que toca para a eré Na esquerda Vai tentar dominar Na metade do gramado Para a Félia recuar Para a Giovani Giovani bota na metade do gramado Rei dos lançamentos A Félia Tonhão domina Tonhão tenta escapar do Rafael Tenta cavadinha Bate no Rafael Abre com o passo Recebe a eré Olha aí Luan É para ti Luan É para ti Luan Luan aperta Seca Chega Esmael Para ajudar Junior San Domina Olha aí Olha aí Olha o bico Pega Antônio Eis que eu tenho Lá vem o Drone Vamos ver quem sobe Já foi cobrado O Drone foi tocado Tonhão tenta dividir Com o Rafael É lateral Para o time de laranja Já cobrado Ricardo Gostrão Gira para cima do Esmael Está marcada a falta Em cima do Esmael O Júnior Baiano Esmael sentiu Esmael sentiu Falta para o time de verde Na defesa André Bebel O dedo arrasar Bota na metade do gramado É doado na seis Vai fazer um golaço Sai da marcação de dois Chega Esmael Negó Ele acaba com a festa No momento que os refeitores Já estão acesos Só falta esse aqui Só falta esse aqui Cabe denúncia Vai cobrar Luan O capitão Tiago Silva Dupac Diante da perda Para o mundo Não vai quebrar não Isso aí Isso aí cabe Para o nosso bolso Cabe imposto Dr. Rafael O pé de fuma Paparese Mel Santos O Júnior Baiano Toca para o Luan O Tiago Silva Dupac Vai estar vendo Com o Eduardo A triangulação Tira o jogo E olha o gol Bolação Bola Lá no final Sai Zica Sai Zica É doado na seis Ele faz a comemoração Com o Dancinha E bota no fundo Do babante Ele dá uma encarada Da fera Giovani Bota o Giovani Para calar a boca O Tonhão Chuta de longe E faz um a zero Agora o time de verde Já está com a bola De novo Batata Domina já na metade Do gramado Na fogueira Para Ismael Ismael dorme no ponto Toca Tonhão Para Victor Hugo Victor Hugo Escapa do Bebel Vai na habilidade Basta do Bebel Por último Lateral Para o time de laranja Já cobrado Ricardo Para o jogador Mais bonito Cruza Pega Tonho Canta a mão Molenta E cera o escanteio Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Ricardo Gostosão Ricardo Gostosão Bota na boca do gol Júnior Santos Fura na primeira Dominando a segunda Batata Vai arrumar o contra-ataque Mas cede o lateral De graça para o time de laranja Tentando gol de empate Ele vai trabalhar a bola Trabalha com Luan O Thiago Silva Dupac Tenta para Victor Hugo Victor Hugo Dizama Victor Hugo vai Abrir o compasso Toca para o jogador Mais gostoso Dupac Ricardo Gostosão Tenta escapar Da marcação André Bebel Tenta proteger Domina Pija na bola A bola não sai Lei da vantagem O hábito Não está vendo nada Giovani de longe Tiro de meta Tiro de meta para Antônio Que já toca para o doutor Rafael O pé de fuma Domina Bota na metade O gramado recebe batata Batata toca para Ismael O Júnior banhando Domina Faz a inversão De jogada para ninguém Lateral para o time de lanja Ismael O nego era na cobrança Ele toca para Júnior Santo Júnior Santo domina Bota na metade Do gramado Faz o giro Gira para cima da bola Tem o heré do lado Ele gira com a bola Outra passa Abre o compasso Recebe Ricardo Gostosão Chega Luan O Thiago Silva Dupac Não quer saber de brincadeira E cede o lateral Jogando sério Jogando sério Luan Vai cobrar Ricardo Gostosão Ismael O Júnior banho Faz aquela cera Ismael O Júnior banho Faz aquela cera Toca na fogueira Doutor Rafael Chega Júnior O Santos Rouba com categoria Tem quatro Olha o bico Tiro de meta E o Antônio acompanha A trajetória da bola Vai com a vai Repor a bola em jogo Bora goleiro Domina para a metade Do gramado Chega Giovani Domina no peito Isso é de lateral De graça Para o time de Time de verde Que vence por um a zero Gol do Eduardo Da seis Sai Zica Sai Zica Balançou a rede Na minha câmera Na minha frente Depois de muito tempo Ismael O Júnior banho Bota para o doutor Rafael na direita Tenta a tabela Chega André Bebel Recua para Luan Luan O capitão do Thiago Em cima do parque Rafael pede para rodar A bola Lá vai o deus da raça Toca para Ismael Ismael domina Dá um seco O deus da vaga Em cima do tuão Domina Rafael Tiro de meta Ele vai pegar geral Com sua defesa E o Murilo vai Repor a bola Em tiros de meta Ele Giovani Pede a bola No campo de defina Trabalha Bota no campo de defina Lateralmente Para arrecada O gostão Tape ele por um a zero Já bota Ultrapassa a metade Do gramado Recebe Victor Hugo Ele é fuzileiro Deixar fugir Lá ele bate Corta Ismael Corta Luan E o Rafael trabalha a bola Lateralmente Para André Bebel O deus da raça Na metade Do gramado Ismael Mudou Eita quase que essa bola Vai na cara do gol E o Giovani corta Lateral para o time Divide Um a zero Gol do Eduardo Júnior Na seis Aqui na meia Fim de batalha no chão Ismael toca para Luan Vai todo mundo para ela Chuta Olha o rebote Batada É parada Bola só Lá no final É gol do presidente Já que são batata Batata Gol Recebe um cruzamento Recebe um cruzamento Na esquerda Ele ajeita no peito Bota a bola no chão E chuta no canto Esquerdo de Murilo E bota no fundo do babante Dois a zero Bota no time de laranja Para sentar pela primeira vez Pera aí Deixa eu pegar tu e o Luan Eduardo Giovani na zaga E eu no ataque Eu destruo o time dele Toda vez Eu faço isso toda vez Já deu o cartão de visita Cadê o craque do jogo Luan Ele sentou ali no banco Passei duas vezes Dois passos Dois gols Foi sentar Cadê o Ere? Foi sentar Já foi sentar Luan E vamos para a segunda pareia Agora tem Guilherme Show na 88 Daqui a pouco Assim Fui Só com dinheiro de garrafa De garrafa De ferro De alumínio É Quanta rodada agora Porque os dois são fora Lá vai Eduardo A bola está rolando Na segunda pareia Sai com o bolo e tudo Murilo E o cruz credo pega Já bota já na metade O gramado Rodrigo Branco Pega pela primeira vez Na bola Chega André Bebel Lá vai Ismael Tentando a abertura Do marcador Segunda pareia Giovani no apito Bota para a batata Batata ajeita Lá vai Rafael Rafael está marcado Limpou Guilherme marca Rodrigo Branco Marca André Bebel O dedo da raça E recebe o lateral Giovani e marca E trabalha a bola O dedo da raça André Bebel O jogador mais classido Do parque Botou Olha o que eu ganhei A bilaga do cruz Olha a samba Bola só Com dancinha Doutor Ravel O pé de fuma Na oito No rebate da defesa Ele bota no fundo Do bombante Um a zero Vai dar saída de bola Vai para o ataque Tiro de meta O homem já deixou O dele Cinquenta gols na temporada Cinquenta gols na temporada Ele está prometendo Já bota Ismael Na fogueira Para Guilherme Dá uma letra na bola Chega Luan Chega o Antônio Dominando o campo De defesa Vai despachar Para a meta Do gramado Dá uma bicota na bola Só tem o cruz Para tiros de meta Cruz trabalha Já no campo De defesa Com o Ricardo Gostom Bota na metade Do gramado Errado para Eduardo Que chuta Passa Tira no tinta Da trave Tiro de meta E o Cruz já bota a bola No jogo No campo de defesa Tonho é o rei do lançamento Toca para Ricardo Ricardo tem o Guilherme Mais no meio Toca lateralmente Para Rodrigo Branco Para Ricardo Ricardo na metade Do gramado Tem o bruxo do lado Breno Mendes Bota Escava da marcação Tem o Tonho passando Batata Vem ajudando a marcação Sai da biqueira Toca para Ricardo Ricardo Escava da marcação Do Ismael Batata aperta a marcação Aperta a marcação Ismael Aperta a marcação André Bebel Guilherme toca O time está igual Está igual o Carrossel Lá vai Já recuperou o Eduardo Já recuperou o Eduardo Breno está dormindo Ismael toca para Vitor Hugo Já ultrapassa a metade do gramado Desce o time de laranja Toca para a esquerda Aumenta o poder de fogo Chuta bate no Luan E o André Bebel Volta a barabola Já bota já na metade do gramado Eduardo Batata se antecipa Chega Tonho Chega Vitor Hugo Tonho domina Rei do lançamento Bota para ninguém Bota para ninguém O pai não está um hoje Está morto Está dormindo Lateral para o time de verde Na defesa Eduardo bota na metade do gramado Tira o Bruxo Breno Mendes de cabeça Victor Hugo Dá um balão na bola Bota no campo de ataque Já chegou Além da Marcos Piu Piu Foto nele Domina o Bruxo Breno Mendes Desce o Ronaldinho O Gaúcho do Parque Toca para a Guerreira Deixou Deixou bater Tiro de metade direita De Antônio Tá mais gostoso Que o Ricardo Gostosão Trabalha Tonho gostosão Tonho gostosão Lateral para o time de verde No setor esquerdo De defesa Vai cobrar O Junior Baiano E só para Um forte vento Aqui em Teresina Nesse momento Dá conta aí Para cá Ah não Está só vendo Zap né Lenda Marcos Piu Oriando Zap Zap Ismael O Junior Baiano Não Nem Não estou nem fazendo Esse dinheiro Porque eu estou Sem piques Lá vai o Bruxo Guilherme Tenta a tabela Chega Doutor Rafael Rodrigo Branco Tenta recuperar Chega Luan Acerta esse pé do lado Dominou Já fez o primeiro Chega Rodrigo Branco E Ricardo Gostosão Trabalha com Rodrigo Branco Trabalha com Tonho O rei do lançamento Na metade do gramado Ele vai caprichar Toca na esquerda O Bruxo Já entregou Paçoca Já entregou Humilhou Humilhou Ismael O Bruxo Breno Mendes Nas set Ronaldinho Gaúcho do parque Lateral para o time Vamos ver para quem é Para o time de verde Está humilhando Ismael hoje Está humilhando Todo mundo hoje Está humilhando Até o mais habilidoso Do parque Que é o Bruxo Breno Mendes Vai jogar na área Vai jogar de franca Tirando o boto Quem sabe De cabeça Bolação Tiago Maia do parque Bola Lá no final É gol de lua O capitão Tiago Silva Do parque O Tiago Maia Do parque De cabeça Subindo no segundo Daí Bota no fundo Do babante De cruz E bota no fundo Do babante Ei Já é dois É Ei Já é dois É E bota o time De laranja Para sentar de novo Deixa eu pegar Ei Já terminou Já foi dois Deu nem seis Ei Dá o recado Para quem Diz que vai ser o melhor Da pelada Olha Espera é Fizer uns treinamentos aí Cabeceada Tá tudo bem Com ele Vai levantar a bola Na boca Tira Tonhão de Canela E a bola bate Por cima É lateral Chega Tonhão Para cortar de cabeça Recua para goleiro Dá o tapa de primeira O Antônio Para a metade Do gramado Recebe André Bebel O Deus da raça Ele bota na ponta esquerda Batada recebe Leva vantagem Para cima do Giovani Cozinha O Giovani cai Tenda botar Recebe André Bebel Marca Rodrigo Branco Marca Giovani E cede o lateral A bola bate No Rafael No chute do No chute do Rafael No Eduardo Chega Rodrigo Branco E corta Vai trabalhar no campo De defesa Com a Félia Giovani Despocha para a metade Do gramado Chega Ismael O jogador mais classudo Do parque O Júnior Baiano Domina André Bebel Sai da marcação de dois Dá um tapa Lê da vantagem Tá marcada Falta Não vale a vantagem Falta em cima Do Deus da raça André Bebel Caçado em campo Hábito FIFA E o André Bebel Cobra a bola Doutor Rafael Recebe Toca para o Thiago Silva Do parque Já deixou o gol Na perada E de cabeça Toca para o Esmael Na linha de divisão Tá humilhando todo mundo Já entregou a paçoca Tocou Aí tem o Luan Para cobrir a jogada Lateral Já bota já na metade Do gramado Tira Rodrigo Branco Toca para a tonel Rei do lançamento Para a lenda Marcos Piu Piu A lenda até agora Ainda não mostrou O que veio O Rafael Já leva vantagem Luan Dá o tapa de primeira Desce o manchete City do parque Chega É né Maca Marcou o Eduardo Limpa Tocou Bebel Tenta de calcanhar E o Giovani cortar Agora vai Agora vai André Bebel Cobra na tela da área Solta o canhão De direita Tira o de meta Para o Murilo E o Murilo Vai trabalhar A bola no campo De defesa Lenda Marcos Piu Bota na metade Do gramado Bota de cavadinha Aí só tem o Rafael O pé de fuma O doutor Rafael Filho do seu cacá Quando ele bota Para a lua O xerifão Tiago Silva do parque Bota para o rival Dá uma lenda na bola Já entregou a paçoca Está enfrentando muito o Ismael Para o Júnior Santos Chega o Ismael O clasudo Domina Já pegaram o Ismael Já pegaram o Ismael Luan Chega o Tonhão Vai ter que marcar Se mesmo Receber a bola Nas costas Sai Antônio Chega a Rafael E corta E o Luan Acaba com a festa Lateral Para o time Para o time de danagem Na esquerda 0x0 Comigo não tem Jogo ruim Vai trabalhar a bola Júnior Santos Júnior Santos Vai cobrar o lateral Toca Recebe Antônio Filho O Tonhão Na número 4 Toca para a lenda Marco Pibu Seu número na camisa Que toca para Júnior Santos Tenta a perna da ação Olha o Pibu Bula no final Ele tem a força Faz a força de novo Ele dá o recado Para o Ricardo Ele tem a força E bota no fundo Do babante Faz 1x0 Após uma triangulação De bola trabalhada Agora o time de verde Vai estar no prejuízo Rafael bota na metade Do gramado Eduardo já perde Para Pibu Pibu já vai tentar O segundo gol Já balançou O Capim Balançou a lenda É gol da lenda Geovane escapa da vacação Toca na metade Do gramado Sala de selva de 2 Selva do Luan Toca para o rei Do lançamento Da fera do Tonhão Lançamento preciso Para Júnior Santos Júnior Santos Domina na direita Tapa em cima Da André Bebel Tenta dominar Dá um balãozinho Chuta Tenta chutar A bola abaixo No deu da raça André Bebel Escanteio Lá veio o drone Vamos ver quem sobe Pela ponta direita Tonhão Rei dos lançamentos Na começa Ismael chegou lá Ismael está próximo ao lance Tonhão vai cruzar Abre o compasso Recebe Geovane Geovane domina Com dificuldade Apanha da bola Toca para Ismael O Negoré Escapa da primeira vacação Entregou a Paçoca Batata está pronto Para receber a bola Lua recupera O Júnior O Júnior trabalha a bola Com o Doutor Rafael O pé de fuma Escapa da vacação Toca para Rodrigo Branco Errado Domina Júnior Santos Gira para o Rafael Rodrigo Branco Desce o noivo Da Mirinha Adianta de mais tiros De meta Para Antônio E já trabalha Já no campo de defesa Doutor Rafael O pé de fuma Trabalha com Andé Bebel Aperta a marcação Lênin Marco Pipil Trapaça a metade do gramado Carrega o Carrega o dedo da raça Trabalha com Batata Batata abre na direita Domina Eduardo Domina Eduardo O Eduardo Santos Cruza De cabeça Batata Tira os de meta E o Murilo Vai trabalhar a bola Recebe a fera Giovane No campo de defesa Trabalha Bota a batata Para correr Carrega a pelota Tem o Neguaria do lado Despaixa para a metade do gramado Mas para a lateral Vai acabar o dedo da raça Andé Bebel Para o doutor Rafael Marrecuado Dormindo o pé de fuma No campo de defesa Vem buscar o jogo Junho Santa Aperta a marcação Na em cima do Eduardo Toca na metade do gramado Chega a batata Chega o Giovane E corta E o batata Vai acabar o lateral Vai acabar o lateral Ou se cobra com a mão Cobra com a mão Bota no chão Boto Tem o Luan O Thiago Silva Do parque Toca para o Mel Vai jogar de centro Avante Agora o contra-ataque Pode ser mortal Posição legal Na cara do gol Pega Antônio com as pernas Com a câmera Na direita E cedo escanteio Ela além da marca O Piu Piu Tentando matar o gol Da vitória Lá vem o drone Vamos ver Que só a Bendebebel Faz aquela cena Luan também faz aquela cena Ele está em desvantagem No marcador Está em desvantagem No marcador Lá vem o drone Rodrigo Branco Toca de pé esquerdo Para Piu 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 Ajeita para pé da esquerda Ajeita Toca para Antônio Do lançamento Toca Para Eré Dá uma direita Brinca para cima do Luan Levou vantagem Vai pintar o gol De passe Passa pelo batata Sai lateral Foi na boa Foi aplaudido pelo batata A jogada Pela iniciativa Pela iniciativa